A única crítica que eu tenho que fazer ao partido de V. Exª é de que Ilhéus tem pessoas que conhecem de futebol e buscar um secretário de turismo em Dabuna e trazer um outro cara de Una para trabalhar no turismo aqui, seu partido fez um mal muito grande à nossa cidade, vereador. É uma crítica construtiva. V. Exª tem o direito, inclusive, até de contestar, mas eu também tenho o direito de dizer que estou indignado com a indicação de um diretor de esporte, secretário de turismo e esporte. O que é que esse rapaz conhece do esporte de Ilhéus, esse rapaz que o PCdoB está trazendo? O que é que esse rapaz entende do futebol de Ilhéus nem do turismo, que nem de cidade praiana é? O outro que vem aí para ajudar é de Una. Um cara que não prestou para Una, Roland, vai prestar para Ilhéus. Um outro cidadão que vem aqui só para ganhar dinheiro. Só para ganhar dinheiro. Mas isso faz parte do jogo do seu Jabes, de devolver o dinheiro ao seu Jair Bichara, Bichara me parece, Jair não sei o que lá, das Bichas, devolver o dinheiro que ele deu para ajudar na eleição dele aqui. Faz parte do compromisso. Com pessoas de fora ele cumpre compromisso, esse cidadão aí. Vossa Excelência pode ficar à vontade para rebater. E o que eu estou dizendo aqui é uma revolta também do próprio ex-presidente do partido. A concluir, vereador. Ex-presidente do PCdoB, que também está indignado com essa situação. Mas é um problema interna córpore, coisa do partido que eu não discuto. A discussão... Obrigado, vereador. A discussão é em relação a um nome indicado de não se prestigiar ao merindo. Não se prestigiar falando... Você porque conhece do esporte daqui de Leos, como muitos aqui. Trazer pessoas de fora para aqui, vereador, é a mesma coisa que pedir para reeleger Jabes Ribeiro, que não obstante ser Itabonense, hoje é setor apolitano, porque mora lá. Então não tem nenhum endereço de ajudar essa cidade. Por fim, senhor presidente. Vereador Gilmar chega já conversando. Vereador presidente, por último, eu quero chamar a atenção da população e que os blogs, viu, os blogs, os fofoqueiros, os defensores, levem para o prefeito que essa casa vai investigar o jogo que está existindo entre a Prefeitura e a Coelba. É um jogo perigoso. Olha lá. Um jogo perigoso que nós vamos descobrir o porquê do aumento da energia em nossa cidade, desproporcional até em outras cidades, vereador. Jó, se cada um observar nas contas de luz, vão verificar que está sendo um assalto à mão amada e, em contrapartida, a Coelba fez, ninguém sabe que jogo fez com aquele prédio onde era ali a Coelba. E mais que isto, e mais que isto, pegou e disse que ia fazer uma reforma lá na Zona Sul, reforma essa que está lá empacada também, lá na central de abastecimento. Então, nós vamos buscar informações em relação a isto também. Portanto, nós precisamos, vereadores, e começo a ficar feliz quando eu vejo que, pelo menos, mais uns dois ou três vereadores, Rolando, já estão começando a acordar que o ideal era que todos acordassem e alguns que fazem de conta, fizessem de conta contra ele e a favor do povo, fizessem de conta contra ele, pegasse o que ele desse de benefício para quem quisesse, para amigos, para qualquer coisa. Agora, na hora H, o voto contra. Vamos ver amanhã quem vai votar contra os proprietários, contra os proprietários de Cinquentinha, quem vai votar a favor do veto. Eu faço questão de ver amanhã. Esse eu vou fazer questão. Para encerrar, senhor presidente, Presidente, para encerrar mesmo, eu quero dizer aos munícipes de Elianço de que, tendo em vista de que o prefeito manipula quase que 100% da mídia elianse com o dinheiro do povo, que com o dinheiro do povo, esse bandido político, compra até a alma de muitas pessoas e gautas, nós estamos trazendo uma rádio de Itabuna para aqui, porque não vai se vender a ele. Estamos trazendo uma rádio de Itabuna para aqui, possivelmente em menos de 15 dias, já vai estar funcionando aqui. E essa rádio é para mostrar à população o que uma rádio comunitária de Ilhéus faz com o povo de Ilhéus. O que alguns blogs fazem e que até alguns... Como é que dá o nome de quem fica no Face? É Face Ceteira, é o façante. É o quê, João? É Face Ceteira, é? Quem fica no Face direto? Internauta. O internauta que fica direto no Face aí, jogando a bobrinha para lá e para cá. O indefensável ninguém defende, só Deus. Senhor presidente, muito obrigado pela compreensão, pela tolerância, mas quero dizer que estou do lado do vereador Roland nessa guerra e espero que não seja só hoje essa tesão que ele teve, que ele continue tomando azulzinho, que eu estarei do lado dele. Concedo a palavra por 10 minutos ao vereador Ivo Evangelista. Obrigado.